Olá! No vídeo de hoje eu vou mostrar as leituras que eu concluí no mês de março. O março foi um mês infinito, eu li coisa pra caramba, então preparei sua água, seu café, seu chazinho, porque pode ser longo esse vídeo. Bom, comecei o mês lendo agora e seu cortejo de horrores da Fernanda Torres, que eu contei aqui na resenha, foi um presente e eu gostei muito, esse livro é muito divertido. Ele vai falar da ascensão e queda de um ator e isso envolve uma montagem do Shakespeare, uma montagem do Ray Lear. É um livro que tem um narrador super mordaz, super irônico, muito engraçado, foi um livro que eu ri muito, mas que é um livro bastante trágico, um livro tragicômico. Então, recomendo bastante, vou deixar o link da resenha aí no card ou no box. Bom, depois desbravei um dos meus colossos aqui no projeto Desbravando Colossos, que foi o Sonho e a Fúria, do William Faulkner. Era um livro que me assustava muito e se tornou um livro de que eu gostei demais. Foi um livro que me prendeu muito pelo mistério do que acontecia e depois pela construção dos personagens. Eu falo detidamente disso na resenha, é difícil, assim, falar rapidinho desse livro, mas é uma história de família. Então, é uma história sobre a derrocada de uma família do sul dos Estados Unidos, livraço mais do que recomendado. E que bom, foi um prazer. É difícil, tem sua dificuldade, é um colosso, mas que eu amei, recomendo mesmo, vale a pena passar pela dificuldade. Depois, eu li um livro, assim, querido da Virginia Woolf, que foi o Flush, As Memórias de um Cão, que é narrado... Ele não é narrado, ele é a biografia de um cãozinho, que é o Cocker Spaniel, da poeta Elizabeth Barrett Browning. É, lembrei o nome todo. E é um livro muito querido, assim, e que apesar dessa parte fofa de ser a vida de um cachorrinho, que, nossa, esse cachorro teve foi aventura, a vida dele não foi estata, não. Bom, a Virginia aproveita pra fazer uma série de comentários sociais, socioeconômicos da época, assim, é bem interessante, porque ele tem essa coisa de crônica de época, também, que é o período vitoriano aqui, no caso. Então, um livrinho mais leve, mas ainda assim, bem... com discussões bastante interessantes. Vou deixar o link da resenha aqui embaixo. Pro Leia Mulheres, a gente leu O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Eu tinha muita, muita, muita vontade de ler esse livro. Finalmente Desencantei, e foi uma grata surpresa. Eu acho que O Quarto de Despejo é um documento muito importante pra nós, brasileiros. É o Diário de uma Favelada, né? Ela falando da favela por ela mesma, numa época em que tentava se vender a imagem de um Brasil mais próspero, né? Esse livro é de 60, 1960. Um livro que ficou best-seller muito tempo e que foi... que possibilitou que a gente conhecesse essa pessoa sui generis, que é a Carolina Maria de Jesus, né? Que foi Carolina Maria de Jesus, né? Uma moça que, apesar de toda dificuldade, neta de escravo alforriado, que passou por muita, muita, muita pobreza na vida, muita estigmatização, miséria, dificuldade, doença, Ela não desacreditou da leitura e da escrita como exercício de cidadania. Ela acreditou que poderia viver como escritora e teve aí seu... seu reconhecimento em algum momento, né? A Carolina não lançou mais esse só, mas esse livro, ela lançou outros e hoje ele é objeto de estudo, né? Então, assim, é um livro que eu recomendo demais. Fiz uma resenha pra ele também. Vou deixar linkado aqui, tá bom? Depois eu li um livro de ensaios da Susan Sontag, que eu tô ensaiando, li um livro inteiro dela, né? Porque eu já tinha lido alguns ensaios dela espalhados. E dessa vez eu li o Diante da Dor dos Outros, li no Kindle. É um livro bem pequenininho com ensaios sobre a relação do ser humano com imagens de sofrimento, em especial imagens de guerra. Eu achei bem contundente, assim, o ensaio, os questionamentos, mas o livro é mais sobre isso mesmo, sobre os questionamentos do que sobre as respostas, né? Então, ela vai, assim, nos convidando a essa reflexão sobre variados tipos de imagens de violência, morticínio, pobreza. E como é que a gente reage a isso, o que a gente faz depois que vê essas imagens, né? Se elas prestam serviço a alguma causa, enfim, se isso é possível, se não é uma reflexão bem válida. Depois eu li um outro livro de ensaios, eu li muita não-ficção esse mês. E foi meu primeiro contato com essa autora, que foi As Pequenas Virtudes da Natália Ginsberg. Um livro de ensaios autobiográficos, onde a Natália vai falar aqui muito da sua experiência. A Natália era de família judia e ela passou por muita dificuldade durante o regime fascista, boa parte da família dela foi presa, o seu primeiro marido foi morto na prisão. E ela fala muito sobre, esse livro, ele é muito sobre o processo de amadurecimento e sobre o papel do sofrimento nesse processo. É um livro muito bonito, muito melancólico, não é assim uma coletânea toda maravilhosa, assim, tipo, todos os contos. Tem uns dois ou três que eu me lembro aqui que não me pegaram muito, mas ela tem outros textos, os últimos, os três últimos principalmente, que são muito, muito bons. Então, recomendo bastante, vou deixar o link da resenha aqui embaixo. Bom, para o projeto Lendo Dostoevsky na Ordem Cronológica, ou Dostoevsky Lindo, eu li O Duplo, um livro do Dostoevsky que me pegou, assim, também muito, porque Dostoevsky era muito o psicólogo da literatura, gente, que é um homem incrível. E, então, vai ter essa abordagem aí psicológica do que acontece, o que pode acontecer na cabeça de uma pessoa que é vítima de extrema solidão, né, e aqui no caso do Goliadkin, uma solidão que advém muito da estrutura burocrática, social da Rússia, daquela época, Rússia kizarista. Então, ele... vai acontecer um fato aí fantástico, né, que seria esse desdobramento do personagem, que é em virtude dessa desagregação mental e que o Dostoevsky constrói muito bem. Dostoevsky, gênio, psicólogo da literatura. Deixarei o link aqui embaixo, livraço. Eu recebi da editora Kultrix o Lute como uma garota, que é... são perfis de mulheres, eles botam aqui no subtítulo que são 60 feministas que mudaram o mundo. Esse livro, ele não fala só de feministas no sentido de militantes, mulheres que atuaram, escreveram pro-feminismo, né, ele... ele... pra mim, ele complementou muito aquele livro Minha História das Mulheres, da Michelle Perrault, porque ele traz mulheres que se destacaram na sua época, na sua área, e nem todas elas eram notadamente feministas, até porque algumas que aparecem aqui, as primeiras, elas são de antes, né, da consolidação do movimento feminista, como a Barry Wollstonecraft, enfim. Esse livro, ele é de autoria da Laura Barcella, então, livro original, mas a versão brasileira, ela tem um adendo da Fernanda Lopes, onde a Fernanda vai botar 15 mulheres brasileiras aqui pra gente conhecer. Gostei bastante desse adendo. É um recorte um pouco... a própria autora Laura Barcella explica que é um recorte um pouco subjetivo, ela decidiu botar umas pessoas e não botar outras, ela teve seus motivos, né, mas, por exemplo, você tem a Madonna aqui, e você não tem, sei lá, feministas muito famosas, assim, como a Gloria Steiner, por exemplo. Então, assim, ela escolheu umas pessoas, acho que também pela representatividade no seu meio. Então, aqui você não vai ter só teóricas. Aqui tem cientistas, tem abolicionistas, tem mulheres negras do século XIX, do início do século XX, uma coisa sensacional, assim, mulheres que eu nunca tinha ouvido falar, que eu adoro em conhecer. Mas tem artistas, tem pessoas do mundo pop, blogueiras, né, então, enfim. Mulheres do rock, é uma seleção interessante para perceber como essas mulheres não aceitaram não ter visibilidade na área delas. Elas queriam fazer aquilo ali, elas lutaram para fazer, e isso acabou abrindo um precedente para as demais, né, e muitas acabaram, inclusive, se engajando mesmo por essa coisa feminista depois, enfim. Muito interessante. Ele tem prefácio da Mari Del Priore, que é uma autora que tem vários livros também sobre essa questão do feminino, das mulheres na história. Eu gostei muito de ler, eu fui compartilhando algumas coisas nos stories. Foi muito legal ler isso em março, né, o mês da mulher, e um mês que foi complicado para a gente, né, esse março de 2018, não sei, espero que não seja esquecido, mas enfim, um março que foi aí complicado com o assassinato da Marielle, né. Mas enfim, esse aqui não resanhei, né, porque é um livro de perfis, mas um livro que eu gostei muito. Tem saído vários livros de perfis femininos, e eu gostei muito desse, porque eu conheci muita gente interessante, inclusive, mulheres trans, enfim, foi muito, muito bacana essa leitura. Para finalizar o mês, eu resolvi ler mais Carolina Maria de Azuis, porque essa mulher me encantou, então eu li alguns livrinhos que peguei emprestados. Foram o Diário de Bitita, que é um livro da própria Carolina, né, Então esse aqui é um diário onde ela vai falar do período dela, da infância e da juventude, né, principalmente em Minas Gerais, mas também nas cidadezinhas próximas, onde ela ia procurando trabalho. O Quarto de Despejo é um livro que fala do período dela em São Paulo, porque assim, aqui as pessoas falam muito bem de São Paulo, que São Paulo é a melhor cidade do mundo, São Paulo é um lugar maravilhoso para os pobres, para os trabalhadores, São Paulo é o progresso, então ela idealizava muito ir para São Paulo, e o que é que vai acontecer em São Paulo, que está escrito aqui em Quarto de Despejo, sua rotina dura, pesada, na favela do Canindé, né, pelo menos essa é a primeira parte, né, até ela lançar o Quarto de Despejo, porque depois a situação dela vai mudar um pouco, né, brevemente, assim, durante um certo período, mas enfim, queria mais ler mais coisas dela, então peguei esse livro aqui, emprestado com a Ju Expor, que está assumido do YouTube, né, Ju, volta, por favor, e gostei muito, gostei muito, porque aqui é a mesma Carolina, muito reflexiva, crítica, lúcida, né, que tem Quarto de Despejo, então gostei bastante, vou tentar ainda continuar lendo mais coisas da Carolina. E peguei emprestado com a Denise a HQ Carolina, da Sirlene Barbosa e do João Pinheiro, que é uma HQ que a autora idealizou aí para mesmo divulgar a obra da Carolina, que ela queria muito fazer, mas via, que tinha pouco material nas escolas, que poucos docentes conheciam, e é uma HQ que eu gostei muito, eu fiz um vídeo para esses dois livros juntos, né, o Diário de Betita e o HQ, gostei muito do traço, é um traço assim meio duro, bem robusto, tentando representar a dureza da vida da autora, e é uma HQ que tem um material extra muito interessante também, porque vem mesmo nessa coisa de tentar divulgar o trabalho da autora, né, então vai falar sobre a vida dela, sobre o trabalho dela, tem bibliografia, enfim, eu achei muito, muito interessante, fiquei com vontade de dar de presente para várias pessoas, mas é isso, então essas foram, eu tentei não fazer um vídeo gigante, né, porque eu adoro falar dos livros, mesmo no resumo de leitura do mês, mas esse aqui não ia ter condições, ia ficar muito gigantesco, é isso, me digam se vocês leram alguns desses livros, o que vocês acharam, e quais foram aí as grandes leituras do mês, desse extenso mês de março, o que vocês leram aí de bom, o que vocês recomendo, beijinhos e até a próxima, tchau!